A quarta amostra da agricultura familiar de Camacuã, que ocorreu no Parque Dorval Ribeiro, em Camacuã, terminou com saldo positivo. No domingo, ocorreu a primeira Olimpíada Rural da Integração, com apoio da Afubra e a SIC. Também ocorreu a entrega de mil quilos de sementes para a Emater, que foi feita pelo Banrisul. As 20 espécies irão beneficiar 70 famílias de agricultores familiares e indígenas. Quem teve na amostra e na Expo Camacuã também teve a oportunidade de assistir uma oficina de coquedamas. No sábado, o destaque foram as visitações de grupos de agricultores familiares de Camacuã, Dom Feliciano, Cristal, Sentinela do Sul e São Jerônimo. Os grupos são atendidos pela Emater nestes municípios por meios de políticas públicas, principalmente as relacionadas ao fomento de atividades produtivas a famílias de baixa renda. A quarta amostra da agricultura familiar também contou com espaços para repasse de informações sobre tecnologia de aplicação, herbicidas hormonais e regulagem de pulverizadores, secagem, armazenagem e beneficiamento de grãos, monitoramento de perdas na colheita, biodiversidade, juventude rural e direitos sociais. Também foram demonstradas a criação de abelhas sem ferrão e a elaboração de caudas orgânicas. Sementes de troca-troca também ocorreram e venda de produtos nas feiras do empreendedorismo feminino e das agroindústrias familiares. Sementes de troca-troca-troca.